Você vai fazer o concurso da Brigada RS. Está sofrendo com matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o Renato e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro que é te mostrar de uma maneira simples, fácil e rápida matemática para o concurso da Brigada focadinho na banca Fundatec para você detonar. Então você está pronto? Então vem comigo. Antes da gente começar rapidinho, baixe o material da aula para você acompanhar e fazer as suas anotações que agora você vai ver um conteúdo muito transformador e que vai te deixar mais próximo da sua aprovação. Bora lá? Olha aí. Presta atenção. Sempre que nós formos, sempre que a gente for começar uma questão, galera, vamos usar o método dos 50. Por que usar o método dos 50? Primeiro, o que é o método dos 50? Nosso método de ensino nós chamamos de método MPP. Método matemático para passar. Nele, existe a tríade do método MPP. Eu preciso te ensinar isso porque é muito transformador. Na tríade do método MPP, você tem acesso a exatamente isso aqui. Aqui vai dar... Deixa eu fazer aqui. Exatamente isso aqui. Na tríade do método MPP... Opa, não ficou do jeito que eu queria. Você vai ter acesso exatamente a isso aqui. Primeiro, são três técnicas para você detonar. Primeira técnica é o método dos 50, que é onde você aprende a interpretar as questões. Sua dificuldade maior é essa. Na segunda técnica é a técnica R. O que significa R? Estudar, revisar e exercitar. Nessa segunda técnica do método MPP, você aprende a maneira correta de estudar e qual macete deve ser utilizado naquele assunto. Você aprende a interpretar, depois você usa o macete. E a última técnica é o que nós chamamos de técnica 20-80. 20% da teoria e 80% do exercício. Com isso, você consegue destravar e acertar 90%, 80%, 90% e até gabaritar as questões. E assim você consegue chegar à sua aprovação. Porque matemática é a matéria que te traga, não é verdade? Então, seguindo essas três técnicas, você consegue. O que é o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Você vai sublinhar e vai interpretar. Então, vamos lá. Uma peça de aço tem formato de triângulo retângulo. Vou sublinhar. Triângulo retângulo. Tem o cateto maior, medindo 80 cm. E o cateto menor, 40. Qual é a área em metros quadrados? Olha só. Método dos 50. Já interpretei que é uma questão de triângulo retângulo. Já me deu os catetos, que são os lados, né? São aqueles lados. E pediu a área. Mais em metro quadrado. Então, eu estou adiante de uma área do triângulo. Olha como é legal. Com isso daqui, com o metro dos 50, você já interpreta. E por que a metro dos 50? Porque uma vez que você interpreta, você tem no mínimo 50%. Mas só ele, só essa primeira técnica, não seria capaz de você resolver. Por isso, existe a segunda técnica, que é a R. Onde você aprende o macete e o que deve ser utilizado. Nesse caso, para você achar a área do triângulo retângulo, eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo para você. Desenhar esse triângulo retângulo aqui para você. Onde o maior mede 80 cm. Opa, calma aí. Eu vou botar o maior mede 80 cm. E o menor mede 40 cm. Para você achar a área do triângulo retângulo, você tem que usar base vezes altura sobre 2, correto? Mas quando o triângulo é retângulo, você pode fazer cateto vezes cateto sobre 2. Olha aí a segunda técnica. E a terceira técnica, a gente fica 20% na teoria e 80% no exercício. Para você ganhar prática matemática, é só assim que você vai pegar. E aí você destrava e chega na aprovação. Então, vem comigo. Vamos lá? Vamos calcular essa área. Vai ficar 80 vezes 40 sobre 2. Tá bom? Vou dividir aqui. 40 por 2 dá 20. Então, essa área dá 1.000... Perdão. Deixa eu fazer aqui devagar. 80 vezes 20. Essa área dá 1.600 cm². Mas ele quer o quê? Em metros quadrados. Mas olha para as opções. Cara, só tem uma opção que tem 1 e 6. Então, só pode ser a letra A. Marca o V da vitória. Acabou. Mas é óbvio. Eu vou te ensinar a transformar. Você tem metro quadrado, decímetro quadrado e centímetro quadrado. Você está indo do centímetro para o metro. Para cá, você está voltando. Vai voltar quantas casas? Conta aqui os expoentes. Lembrando que tem que esquecer a casa que você está. 4. Você volta a 4 casas. Então, se você tem 1.600, você volta a 4 casas. A vírgula, se você não está vendo, ela está do lado do último. 1, 2, 3, 4. A vírgula que fica aqui. Então, isso são 0,16 m². Acabou. Matou a letra A. Viu como funciona? Aprende a interpretar. Vai sabendo o que deve ser feito. Técnica 2080 para muita prática. E destrava a aprovação. Zero trauma. Então, essa foi só a primeira questão. Vem comigo fazer essa aqui. Botar em prática. Deixa eu sair daqui. Vamos lá. Método 250. Sempre, a partir de agora, se você não conhecia isso, começa a colocar em prática. É óbvio que quem faz parte do grupo dos 5% do nosso curso, para a brigada, tem todo acesso a essa técnica. Todo passo a passo explicado detalhadamente e você, mas aqui você já tem uma noção, já vai ter um norte melhor do que antes, do que o método dos 50, tá bom? Do que usar, porque tu ficava perdido. Com o método dos 50, a luz vem. Dois amigos decidiram abrir uma empresa. O primeiro aplicou o 2 mil. Então, vamos lá. O primeiro aplicou o 2 mil. E o segundo aplicou o 3 mil. Após três meses, os amigos obtiveram um lucro de 2,5 mil. Como o lucro deve ser repartido de forma proporcional à quantia que cada um investiu, pode-se concluir que o primeiro recebeu, você, nesse momento, deve estar falando assim, meu Deus, o que essa questão quer? Olha o método dos 50. O primeiro aplicou 2 mil. O segundo aplicou 3 mil. O lucro foi 2 mil e 500. E ele falou que vai repartir de forma proporcional. Toda questão que fala que vai dividir ou repartir, que é a mesma coisa, de forma proporcional, aí entra a segunda técnica, o R. O que a gente faz? Qual é o macete que a gente ensina no método MPP? Coloca o K. Você vai colocar o K no que é proporcional. Beleza? Deixa eu sair daqui. Aí, como é que a gente vai fazer? Primeiro, qual é o total que eu vou dividir? O total que eu vou dividir são 2 mil e 500 reais. O primeiro cara, ele aplicou 2 mil reais. O segundo aplicou 3 mil reais. Beleza? E aí, o que é o K? O K é chamado de constante de proporcionalidade. Para você, é o amor da tua vida. Você vai vir aqui no primeiro, vai colocar K e K. O K é o valor que você vai multiplicar o 2 mil e o 3 mil para quando somar, dá 2 mil e 500. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Cara, aqui tem 3 elas e aqui tem 3 elas. Devemos simplificar de vez em quando ou sempre? Sempre. Posso fazer sempre? Sempre. 2K, 3K. Tudo bem? Simplifiquei. Então, o primeiro tem 2K e o segundo tem 3K. Beleza? O total, família, é a soma de geral. Então, quando eu somar 2K com 3K, isso vai ter que dar 2.500. Tudo bem? 2 mais 3 é 5K. 3K igual a 2.500. Daí, o valor do K é 2.500 divididos por 5. Logo, o valor do K é 500. Beleza? Esse é o valor do K. 5K. Agora, quem ele quer encontrar, galera? Quem ele quer encontrar? Ele quer encontrar, pessoal, ele quer encontrar na real o primeiro. O primeiro, eu vou encontrar só o do primeiro. É 2K. O que é 2K? 2 vezes o valor do K. 2 vezes 500. Quanto dá 2 vezes 500? Dá 1.000. Acabou. Aí, ó. Sem querer, querer, corococó. Eu achei o que eu queria. Marco o V da vitória na letra A. Jailove o método MPP. Todo esse passo a passo, todo esse método, é o mesmo que o Brian seguiu para mandar muito bem na última prova da brigada. Olha só. Passando para deixar o meu muito obrigado por todo o ensinamento que eu obtive comprando o módulo completo de matemática. Sem dúvidas, tio Marcão e tio Renato são os melhores. Gabaritei a matemática do concurso da brigada militar. Graças a vocês. Valeu. Brian Dillenburg, aluno do grupo dos 5%. Brian, fico muito feliz de saber, porque esse é o nosso combustível, é saber que a gente está no caminho certo, que o método funciona, funcionou para o Brian e pode funcionar para vocês. Se você quer ter acesso ao exato passo a passo que o Brian teve para gabaritar a prova da brigada, Então, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. E o nosso curso está com um mega desconto. Deixa eu pegar aqui. Nosso curso está com um mega desconto aqui. Que desconto é esse, galera? Ó, nosso curso da brigada. Se você for comprar tudo separado, tudo que nós oferecemos, toda a teoria, os bônus, 997 reais, mas hoje ele está saindo por apenas 12 de 19,78 ou 197 à vista. Olha esse mega desconto. Com 19,78 por mês, você consegue ter o mesmo resultado que o Brian. É muito menos aí que um lanche no McDonald's, se você gostar, né? No MC Donald's, para não falar. No MC Donald's, se você gostar. Então, esse é o preço para você gabaritar. É o preço não, é o investimento, né? Porque você vai estar investindo você. Esse é o investimento que você tem que fazer para gabaritar a prova e ficar na frente. Ó, vou te falar uma coisa. Matemática é um grande diferencial. Para participar, para entrar no nosso grupo, no grupo dos 5%, no curso da brigada, aqui embaixo tem um link na descrição, tá bom? E também está passando aqui o card em algum lugar. Então, clica. Eu estou te aguardando. Tem tudo o que você precisa estar lá. Chega de você ficar perdendo tempo aí com conteúdos que não sabem o que você precisa. Você vai ter um módulo de matemática básica para recordar tudo. E depois vamos entrar com tudo para a brigada. Show de bola? Então, te aguardo nas aulas. Clica aqui e bora continuar nossa aula que está muito gostosa. Vem comigo. Lembrando, todas essas questões que eu estou fazendo com vocês, são questões da Fundatec, tá? Não é para você ficar de bobeira não, hein? Método 250. Se liga. Vamos lá. Ó, para a extensão. O que a gente vai fazer aqui, família? Sublinhar para interpretar. Correto? Vamos sublinhar para interpretar. Presta atenção. Ó. É, sai. Certo tipo de vírus invadiu a rede de computadores do Departamento de Pesquisa e Estudos de uma determinada prefeitura. Sabe-se que ele invadiu os sistemas usados no controle de equipamentos industriais, segundo a expressão. Está aqui a expressão, tá? Em que T representa, ó. Sublinha, T representa o tempo em minutos. E ST, a quantidade de sistemas infectados. Supondo que tenham sido invadidos 21.870 sistemas de controle, o tempo em minutos para a propagação do vírus corresponde a... Aí você, meu Deus, galera. Função exponencial. Por que função exponencial? Porque a letra está no expoente. Lembra, Marcão adora falar isso e é a mais pura verdade. Função rima com substituição. O que que tu vai fazer? Tu vai substituir. Então vem comigo substituir, ó. Primeiro tem essa aqui. ST igual a 10 vezes 3 elevado a T. Show de bola? E aí? T é o tempo em minutos. E ST é a quantidade de sistemas. Aí ele fala que tiveram 21.870 sistemas. Então, ele está dizendo que ST é 21.870. Ele quer achar o tempo em minutos, ó. Que lindo. Olha o comando da questão aqui. Então vamos lá. Vem com o papai aqui, ó. Vamos fazer a divisória. Vamos lá. O que que a gente tem que fazer, ó. Função rima com substituição. O que a gente vai ter que fazer? Onde tem ST, ó. A gente vai botar 21.870. E aí vai achar o T. Beleza? Então bora lá. Sem medo de ser feliz. Vem com o papai. Ó. Vai ficar 21.870. Perdão. Igual a 10 vezes 3 elevado a T. Maravilha? 10 está multiplicando. Vai para lá dividindo. Que é a mesma coisa de só cortar o zero. Então vai ficar 21.187 igual a 3 elevado a T. Meu Deus! O que que eu faço agora? Fatora o 21.187. Vamos fatorar. Vai na fé. Porque provavelmente vai dar... Como ele não deu nada de logaritmo. Maldade, ó. Maldade prova. Não deu nada de logaritmo. Vai dar para botar em potência 3. 3 aqui vai dar 7.29, né? 7, 2, 9. Porque, ó. 2, 27. 7, 2, 9. 3 vai dar... 729 por 3 vai dar 2, 4, 3, né? Por 3 vai dar 8, 1. Por 3 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Então isso daqui na real é 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 elevado a 7. Então, ó. 3 elevado a 7 é igual a 3 elevado a T. Lembrando que, ó. Função exponencial, o nosso objetivo é colocar todo mundo na mesma base. No momento que eu coloco na mesma base, bases iguais, expoentes iguais. Então o tempo, galera, é quanto? 7. Acabou. Esse é o tempo. 7 minutos. Qual o gabarito letra? B de bola. Marco V da vitória. E vai ser feliz, meu filho. Sem quiri, quiri, corococó. Brincamos. Vamos para a próxima, ó. Fazer aqui a divisória linda. Divisóriazinha linda. Método 2,50. Você liga? Vamos fazer aqui o método 2,50 para a gente detonar. Vem comigo. Ó. O custo diário de um dissente nas escolas é dado pela função. Ó. Deu uma função. Lembra? Função rima com substituição. Está ali a função. Em que x é o número de dias e f de x o custo total por aluno em reais. Uma vez que o ano letivo tem 200 dias, o custo total por aluno em uma escola é de... Opa! Vamos lá, ó. A função é essa aqui. F de x igual 1,2x mais 1,99. Beleza? E aí, ó. Quando ele fala, ó. Uma vez que o ano letivo tem 200 dias. Então, o ano tem 200 dias. Ou seja, ele mandou que x é igual a 200. Porque dia de x, né? Aí, o custo total por aluno. Ele quer f de x. O custo total por aluno. Zero trava. Custo total por aluno. Custo total, ele falou que é f de x. Está escrito ali. Função rima com substituição. Vamos substituir. Então, vamos lá. F de x, né? Ou seja, x é 200, eu quero achar na real f de 200. Onde tem x, eu boto 200. Então, vai ficar 1,2 vezes 200 mais 1,99, né? Porque é f de x, é que é f de 200. Então, vai ficar como f de 200. Onde tem x, bota 200. 1,2 vezes 200, galera. Quanto dá 1,2 vezes 200? Dá 240 mais 1,99. Então, o f de 200, família, vai dar 241,99. Morreu. 241,99. Qual é o meu gabarito aí, galera? Meu gabarito é a letra A de I Love o método MPP. Beleza? E aí, essa aula foi útil para você? Te ajudou a perder o medo da Fundatec? Te ajudou? Já coloca aqui nos comentários sim. Porque esse é o canal Matemática para Passar. E aqui é onde o trauma fica para trás. A matemática é sua aliada. E a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Eu tenho uma mensagem final aqui para você. Ah, já acabou. Já, mas foi muito boa. Eu tenho certeza que você evoluiu muito com essa aula. Você pode botar em prática. E, ó, se você quer a nossa ajuda, o nosso passo a passo, o passo a passo do nosso método, quer ter o nosso suporte, aqui embaixo tem o link do nosso curso para brigar a DRS. Então, não perde tempo. E lembra sempre que a fé na vitória tem que ser inabalável. Vai com fé que a coisa vai acontecer. Mas faz tua parte também. Nada, o nosso lema aqui é o quê? Nada substitui o trabalho duro e o estudo. Se você se dedicar, vai se dar bem. É como nós falamos. O método não é uma forma. É um método que funciona. Então, se você quer o nosso suporte nessa caminhada, nosso link está aqui embaixo. E, ó, se esse vídeo te ajudou, galera, já larga o like aqui, que assim o YouTube vai reconhecer que esse vídeo foi bom para você e vai levar para mais pessoas. Nós vamos ajudar mais pessoas que têm dificuldade. Ó, se tu quer mais conteúdos como esse, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações que todo dia tem vídeo aqui porque o Matemática é para Passar não para. E, ó, lembre-se sempre que Matemática é para Passar. Tô ficando por aqui. Foi um prazer. Espero ter te ajudado com essa aula rumo a essa caminhada. Te vejo no próximo vídeo aqui. E, se Deus quiser, lá nas aulas do Grupo dos 5% para toda transformação acontecer. Um grande beijo. Eu sou o Renato. E até uma próxima aula. Valeu, galera. Até a próxima.